Vamos lá com ela, a Susan Rodrigues, que vai trazer as informações do que é agora o maior lanço dessa safra, de tainha aqui no litoral catarinense, talvez um dos maiores nos últimos anos. Naufragado, o pessoal tá até agora separando tainha ou Susan Rodrigues? A informação ao vivo é contigo, querida. Olha, Zanotto, eu vou até recorrer aqui à minha colinha porque é muito peixe, viu? 40.616 tainhas capturadas no cerco montado pelo rancho de Naufragados, que fica na região sul de Florianópolis. Foi tanto peixe que eles levaram três horas para fazer a contagem. Essa captura foi registrada por volta das 6h50 da manhã desta segunda-feira e eles só conseguiram levar todos os peixes para a areia por volta do meio-dia. Inclusive, até o início do jornal, ainda tinha pescador tirando os peixes lá da areia. 60 pessoas contribuíram para puxar as redes com o auxílio de três canoas e cinco barcos. Só para a gente ter uma ideia, até então, o rancho de Naufragados tinha alcançado um número de 1.800 tainhas. E o maior lanço registrado até o dia de hoje era lá da Lagoinha do Norte, com 27.250 tainhas. E agora, vou até repetir, Zanotto, o maior cerco registrado em Florianópolis foi registrado lá no rancho de Naufragados. 40.616 tainhas capturadas na manhã de hoje. Nesse momento, você está vendo as imagens que foram feitas agora há pouco no pôr do sol, já no portinho, tá, gente? Ali já é a caieira. É a caieira da Barra do Sul. Para quem não sabe, Naufragados, você não consegue acessar de carro. Somente de barco, trilha ou voando. Olha a imagem dessa noite, o pessoal já trazendo as tainhas e colocando ali para que os caminhões possam chegar, né? Porque ali no portinho é o final da rodovia Baldissero Filomeno e lá há acesso por carro. Então, Naufragados arremetando com tudo, né? Agora, só fiquei em dúvida, será que foram os turistas que pescaram esse peixe lá em Naufragados? Outro dia, eu ia falar que não tem comunidade lá, né? Que não tem morador, né? Que é só o pessoal que vai no final do ano, no verão. Então, quem pescou, então? Hã? Ô, Suza, obrigado pelas suas informações, querido. A imagem do drone é que você não está vendo, Suza. Tem imagem do drone, deve ser do amigo Rama, né? Lá de Naufragados, mostrando, então, lá do alto e o pessoal enchendo caixa. Olha, vão noite adentro. Vão noite adentro com essa tainhada toda que pegaram nesse que deve ser o maior lanço. Ou, não, acabou ainda a safra, né? Até para explicar, deixa a Suza aqui comigo, por gentileza. É, nós tivemos, até tem reportagem também que circulou hoje, tudo o protesto dos pescadores da embarcação motorizada, tá, gente? Que é a chamada anilhada. É essa que a safra acabou. Esses pescadores que utilizam barcos com motor é que, por enquanto, não estão liberados mais para continuar a pesca. Na artesanal, é de canoa que vai remando, aí continua tudo certinho. Suza, mais alguma informação?